Estamos chegando com o nosso Onda Esporte em destaque na sua Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogiu Materiais de Construção em Piuí. Olá, meus queridos e maravilhosas. Estamos na área aqui, na sua terça-feira, com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Entrando no ar, chegou a hora e a vez da gente falar de esporte na programação da sua 100,3. E eu não estou sozinho, não. Aqui na nossa bancada, ela, Roseli Amorim. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pessoal. É isso, Roseli. A partir de agora, temos aqui aquelas informações que todo mundo gosta. Afinal de contas, é a paixão do brasileiro, o futebol, o esporte. Que bacana. Agora, deixa eu falar para você de uma outra coisa, Roseli, muito interessante, que é o seguinte, tem aqui o sonho da casa própria. Já ouviu falar dessa frase? Claro. Quem não tem o sonho de ter uma casa própria, você que ainda não tem, né? Está ali pagando o aluguel. Nossa, é uma correria, né? Tem que lutar aí durante o mês todo e depois tirar aquela paixa ali para pagar o aluguel. É um dinheiro que não tem retorno, né, Gabriel? Pois é. Agora, deixa eu te falar um dinheiro que tem retorno. É aquele que você investe, que você gasta ali e fala, poxa, eu estou construindo a minha casa, estou aqui nessa construção maravilhosa, está do jeitinho que eu quero. E aí, é bacana demais, né? E aí, é aquele dinheiro que você investe e que tem um retorno bacana. E, ó, preço justo, camarada, você encontra na Cogil para te dar aquele auxílio na hora da sua construção, na hora de construir o sonho da sua casa aí, né? É isso mesmo, tem que procurar o lugar certo. E qual que é o lugar certo? É a Cogil, materiais para construção. Show de bola, tem bom atendimento, tem o preço justo, tem a entrega rapidinha, né? O pessoal lá realmente entende do assunto, viu, Roseli? A opção de produtos, você pode achar tudo lá que você quiser para a sua construção, para a sua reforma, você encontra na Cogil, que fica ali na Praça Tuiuti. É isso aí, é marca forte! Vamos começar o nosso Onda Esporte. Vamos lá. Falando do Cruzeiro, hum, tem novidade no Cruzeiro, viu, Roseli? É, então nos conte. Ó, o Cruzeiro encontrou no português Pedro Miguel Marques da Costa Felipe, o Pepa, a alternativa à saída do uruguaio Paulo Pesolano, que deixou o clube depois da eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro para o América. O diretor de futebol, Pedro Martins, explicou que o profissional de 42 anos já era monitorado pelo perfil de muita energia e pela capacidade de levar times pequenos em Portugal a boas campanhas no Campeonato Nacional. A gente encontrou muito no detalhe, no trabalho que ele fez no Passos de Ferreira e também no Vitória de Guimarães. Claro que cada equipe tem um contexto e um detalhe, mas identificamos alguns padrões de jogo, o nível de exigência, e pegamos informações com atletas que trabalharam com ele, outros treinadores, diretores, etc. Analisou o dirigente. Entre distritais e profissionais, Pepa treinou seis clubes em Portugal. O Sanjoanense, Feirense, Moreirense, Tom Bela, Passos de Ferreira, e Vitória de Guimarães. De acordo com o site O Gol, o treinador de 42 anos contabiliza 408 partidas com 184 vitórias, 88 empates e 136 derrotas. Suas equipes marcaram 631 gols e sofreram 487. O português de 42 anos detalhou como gosta de ver sua equipe atacar e defender, e frisou a importância de um volante de visão de jogo à frente do sistema defensivo. Pepa estabeleceu dois modelos de marcação, um no 4-3-3, com um dos meios campistas um pouco mais recuado, e o outro, o 4-4-2, com duas linhas de 4 e 2 atacantes na frente. Com duas linhas de 4, dependerá da capacidade física e da inteligência dos homens de frente. Se tivermos dois jogadores inteligentes e com capacidade aeróbica, poderá ser uma forma de defender. Qualquer uma das duas me sinto mais confortável. Pepa ainda não sabe quando fará sua estreia pelo Clube Celeste. O primeiro jogo do português depende da definição de datas no calendário de competições da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Eliminada na semifinal do Campeonato Mineiro, a Raposa voltará a campo daqui três semanas pela Copa do Brasil. Devido ao título da Série B da temporada passada, o Clube Mineiro ganhou uma vaga direto na terceira fase. O Cruzeiro agora aguarda o sorteio do chaveamento para descobrir quando e contra quem estreará no mata-mata, portanto. As partidas de ida desta etapa do torneio serão disputadas em 11, 12 e 13 também de abril. Já a partida inicial da equipe estrelada no Campeonato Brasileiro será diante do Corinthians, na Neoquímica Arena, em São Paulo. A Série A começa no dia 15 de abril, mas os dias e horários dos jogos seguem indefinidos. Então, Gabriel, esses números aí do técnico, né, que tá vindo aí pro Cruzeiro, desse técnico português, a gente não sabe se é Pepa ou Pepa, né? Vamos chamar ele de Pepa. Não mexeu com Pepa não, Roserinha. Pepa não, vai pegar apelido aí já. Pepa Pico. Então, são números assim, não são muito bons, né, Gabriel? Porque você vê aí, olha, foram 631 gols, mas sofridos foram 487, é um número grande, né? 136 empates, 136 derrotas, 88 empates contra 184 vitórias. Então, não sei não, eu acho que esses números dele aí não estão tão bons, mas... Tá bem abaixo do que a gente imagina, né, Roserinha, pra um Cruzeiro aí, né, pra comandar o Cruzeiro, né? Então, mas aí a gente vê ali a entrevista daquele, do dirigente do Cruzeiro ali, que ele tá falando, ah, a gente tava monitorando ele já há algum tempo e não sei o quê. Então, obviamente, também não ia trazer o cara de qualquer forma, né? Se monitorou, conversou com jogadores, com outros técnicos aí, enfim, que conhecem ele, obviamente, puxaram ali a famosa capivara do rapazão, né? E aí, tá aí, então. Então, Pepa, novo treinador do Cruzeirão. E no Brasil também, isso tá meio escasso, né? Os treinadores aí, os bons treinadores, tá em falta, né? Tem alguns que estão se aposentando, né, Roserinha, já estão na idade, né? Tem outros novos surgindo aí, mas nem são tão bons assim, né? Pois é, e o que você acha da estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, enfrentando o Corinthians? Pois é, vai pegar já uma pedreira de primeira, né? É uma pedra caindo em cima da raposa aí, na cabeça da raposa. É, mas o Cruzeiro tem know-how, ele tem história, quem sabe, né? Vai bem aí. E quem sabe esse novo treinador mude, né? A situação que o Cruzeiro está aí e surpreenda. Roserinha, eu só tenho uma coisa pra falar. Já contratou, rapazão, já tá tudo encaminhado aí, né? Já tá no Cruzeiro, então agora é torcer, né? Rezar, né? Pedir a Deus, abençoe esse rapazão aí, porque coloque o Cruzeiro aí em um bom lugar na tabela do Brasileirão que vem vindo aí, né? Não é não, Donelzinho, tem que rezar, vamos pegar com Deus, né? Tem que ter fé. É isso aí, Gabigol. Tem que ter fé. Vamos lá, vamos falar do galão da massa agora. Galão! 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 Pois é, Roseli, vamos falar do galão aqui. Tem novidade? Como é que é? Como é que são essas informações, hein, Roseli? Estou sabendo que teve camisa nova, camisa nova do galão, falei ontem aqui na programação. E o que você pode falar hoje? Então, é tempo para correções e um breve descanso, viu, Gabriel? Com a pausa do futebol brasileiro para a data FIFA, o Atlético terá pouco mais de uma semana para ajustes e definições de elenco antes de uma verdadeira maratona de jogos. Em 2023, o futebol brasileiro finalmente seguirá as paralisações europeias para a realização da data FIFA. O calendário nacional vive essa brecha do dia 20 ao dia 28 de março. Antes da folga definitiva, o Atlético segue uma rotina de treinos até quinta-feira, agora 23, na cidade do Galo. Os três dias subsequentes serão de descanso para os atletas. A pausa será fundamental para o conturbado calendário que aguarda o Clube Mineiro em abril. Ao todo, são nove jogos marcados em 29 dias. Dois pelo Campeonato Mineiro, dois pela Copa Libertadores, dois pela Copa do Brasil e três pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro fechou o negócio com o Bahia pela transferência do atacante Ademir. Ademir, olha aí uma novidade. O jogador será vendido por volta de 2,5 milhões de dólares, 13 milhões de reais na cotação atual. E já prepara as malas para Salvador, onde fará exames médicos e assinará o novo contrato. Havia outra proposta pelo jogador, a do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. No entanto, o Bahia foi o escolhido. O pagamento do Bahia ao Galo será parcelado. A meta orçamentária do Atlético é chegar a 80 milhões de reais em vendas no ano atual. O clube se despediu de jogadores importantes, como Keno, Jair e Nacho, conseguindo cerca de 70 milhões de reais, já considerando a operação do Ademir. As vendas e também compras de direitos econômicos no Brasil são feitas, quase que por regra, de maneira parcelada. Ademir foi contratado pelo Atlético em janeiro de 2022, sem custos após fim de contrato com o rival América. O ponta-direita havia sido grande destaque da campanha do Coelho na Série A do Campeonato Brasileiro de 2021, que culminou na primeira classificação do Alviverde à Copa Libertadores na história. Em 67 jogos pelo Galo, Ademir viveu uma trajetória de altos e baixos. Marcou gols importantes em Clássicos e na Libertadores, mas sofreu com as críticas pelo desempenho nas finalizações e teve até mesmo um episódio de ameaça de torcedores em suas redes sociais. Com a camisa preta e branca, até então, foram oito gols marcados, uma assistência e dois títulos, o Campeonato Mineiro e a Supercopa do Brasil, ambos em 2022. Sem muitas oportunidades com o técnico Eduardo Codé, o velocista deve mesmo ser negociado. O Atlético deve oficializar os detalhes da iminente venda nos próximos dias. A janela de transferências fecha para o mercado nacional no dia 4 de abril. Pois é, mas o Galo fazendo negócio aí, não teve espaço com o Codé, não estava sendo utilizado o rapazão. É bom de bola o menino, Daniel? Você que é atleticano Dudu aí, doente, é bom não? Ele jogou muito bem na América, mas nunca... Não encaixou, né? É aquele negócio que a gente sempre fala aqui na programação, né? Às vezes você traz um jogador que encaixa muito bem, aí você, às vezes, por outro lado, não encaixa tão bem assim, né, Roseli? É isso mesmo, né? Ver aí, talvez, uma outra posição poderia ser melhor, mas ele fez aí oito gols, uma assistência. É, poderia ter feito mais, né? Poderia ter feito. Poderia ter mais oportunidades também, mas o Codé sabe muito bem a forma de montar o time ali, né? Sabe quem ele poupa, sabe quem ele coloca. Eu acho que um técnico bem ciente ali, é bom, bom. A altura do Galo mesmo, o Codé aí. É isso mesmo. Tem gente que fala Codé, tem gente que fala Codé, né, Roseli? É, a gente não sabe bem. É o Codé. Mas, então, e o Galo tendo, então, esse tempo aí pra poder, né, dar uma corrigida aí em algumas coisas que não foram legais nesses jogos que já teve aí neste ano e arrumar a casa aí pra poder enfrentar essa maratona de jogos que virão aí e não são jogos fáceis, né? Fáceis. É isso aí, Roseli. Fáceis. Muito bem. Quanto que foi vendido lá o jogador, Roseli? 2,5 milhões? O Ademir, né? O jogador será vendido por volta de 2,5 milhões de dólares, né? Vendeu até bem, 13 milhões de reais. Ainda fez um bom negócio o Galão aí na cotação atual. 13 milhões, então, de reais. É isso mesmo. 13 milhões de reais que entra aí pro Galo e são parcelados, né? Mas... É, parcelado. Se até o Galão tá recebendo em parcela, imagina nós, Roseli. Oh! Fala, não. Tá certo, então. Show de bola. Vamos fechar aqui essa primeira sequência do nosso Onda Esporte? Vamos sim. E daqui a pouquinho a gente volta pra falar da seleção brasileira, as informações aí da seleção. Seleção que já tá em Marrocos já, né? Será lá então esses jogos e a gente fala pra você daqui a pouquinho dessas novidades, tá? Tá gostando do Onda Esporte? Então faz o seguinte, ó. Manda mensagens aí no nosso WhatsApp. Pode dar sugestões também. Fica à vontade. Sinta-se em casa. E continue participando da nossa promoção aqui, ó. Que vai dar um ano de internet grátis pra você, queridão. É isso aí. E não é só isso, não. Tem 80 canais também direto aí pra sua casa, pra sua residência. Cinco ouvintes participando, né? Ouvintes aqui de Piuí, Pimenta, País, Vargem Bonita e Barreiro. Um ouvinte em cada uma dessas cidades vão ser contemplados, tá? Mande agora o seu nome completo e mande também o nome da sua cidade pro nosso WhatsApp aqui. 379-9866-1003. Promoção exclusiva Onda Oeste Multiplataforma e Uai Fibra. Bora ali no intervalo comercial no oferecimento da Cogil. Materiais para construção e acabamento que tem tudo o que você precisa pra sua obra, pra sua construção, tá bom? Preço justo e entrega rápida. Voltamos já já com muito mais aqui, ó, na sua, na sua terça-feira. Onda Esporte está no ar. Onda Oeste Pois é, estamos de volta na sua Onda Oeste Multiplataforma, rádio com TV e TV com rádio. No oferecimento aqui, ó, Cogil, materiais para construção e acabamento. Onda Oeste Muito bem, muito bem, muito bem. Hoje é terça-feira e estamos aqui com a última parte do nosso Onda Esporte, reta final. E agora temos informações, ó, Roseli, da Seleção Brasileira. Então, como que tá a Seleção Brasileira? Onde que a Seleção Brasileira está, Gabriel? Pois é, Roseli. Seleção Brasileira está em completíssima no Marrocos. Na manhã desta terça-feira, o lateral direito, Arthur, do América Mineiro, se apresentou ao grupo que está concentrado na cidade de Tanger, ao norte do país africano. À tarde, o técnico interino, Ramon Menezes, comandará o primeiro treino com os 23 jogadores convocados. Na segunda-feira, primeiro dia da preparação, ele teve 18 atletas à disposição, mas cinco deles não trabalharam com bola. O amistoso entre Brasil e Marrocos será no sábado, às 19h de Brasília. Arthur é um dos dez estreantes, né, da Seleção, na Seleção, para essa data FIFA. Ele participou da campanha do título do Sul-Americano Sub-20, no mês passado, na Colômbia. Agora, o jogador do América Mineiro disputa a posição aí com o Emerson Royal, do Tottenham. O amistoso de sábado marcará o reencontro de Marrocos com a sua torcida, após a histórica campanha na Copa do Mundo do Catar, na qual os africanos terminaram no quarto lugar. Já o Brasil fará o primeiro jogo desde a saída do técnico Tite, que comandou a seleção ao longo dos últimos seis anos e meio, viu, Roseli? Então, eu torci para o Marrocos na Copa do Mundo, mas agora não vai dar para torcer, não. Eu vou torcer para o Brasil. É, vamos torcer para o Brasil aí, né, e o jogo já é próximo sábado às 19h, 7h da noite. Vamos lá torcer para o Brasil, então, nesse jogo aí. Lembrando que o Brasil ainda vai estar com o técnico interino, né, que é o Ramon Menezes. Já está lá preparando, tem treino aí logo mais, né, e vamos torcer, então, para que o Brasil faça um bom jogo aí nessa estreia aí, né, Roseli, desses amistosos. É isso mesmo, porque é sempre emocionante, sempre emocionante assistir o Brasil jogar, né, Gabriel? É, amistoso ou não, é, é, sendo Copa ou não, a gente sempre está ali torcendo, é muito bom ver o Brasil. Tomara que façam aí, é, um bom jogo, né, que eles fiquem aí certinho entre eles lá. É isso aí, lembrando que, lembrando não, eu queria te perguntar, na verdade, Roseli, qual jogador que não foi convocado aí que você queria que fosse convocado? E eu tenho um aqui, que é o Gabriel, um dos Gabriels lá do, como é que é o nome do time? Do Arsenal, do Arsenal. É, eu queria um Hulk. É, o Hulk é uma boa, hein, boa, boa no ataque, ia ajudar bastante. Eu queria o Gabriel, como é que é o nome dele, rapaz? Gabriel Martinelli, Gabriel Martinelli o nome dele. Só que a posição dele ali é bem disputada, né, tem o Vini Júnior, até bem disputado. E outras pessoas não gostaram muito da convocação do jogador do Corinthians lá, o, como é o nome dele, o Yuri Alberto, que foi convocado por causa que o Pombo, né, machucou, teve aquela lesão dele lá, e aí o técnico pegou o interino aí, né, o nosso querido Ramon, convocou o Yuri Alberto, né. Então, eu achei sensacional o Yuri Alberto, inclusive teve algum jogador que numa entrevista falou que o Yuri Alberto ia ser o atacante central da seleção brasileira ainda, né. E aí, tá aí, falou e tá, falou e tá falado. Acho que foi aquele, como é que chama o jogador que jogou no Palmeiras lá, que era bravo, nervoso demais, o, que imitava o gato lá. É isso, no podcast ele falou, ele falou que o Yuri Alberto ia ser atacante da seleção brasileira. Falou e tá falado, hein, Rosaneiro. Então vamos ver esses jogadores aí, se não vão ficar só nas dancinhas, mas vamos jogar bem, fazer gols aí e não tomar tantos. Ó, eu sou do, do, eu sou do seguinte, da seguinte forma, se fizer gol pode fazer dancinha, não tem problema não, tá bom? É isso aí. Rosalinha, vamos falar da NBA? Vamos lá, vamos falar da NBA. Lanterna da Conferência Oeste, o Houston Rockets, até que impôs dificuldades ao Golden State Warriors. Contudo, o time de Stephen Curry deslanchou no último quarto, vencendo a partida desta segunda por 121 a 108. De quebra, o triunfo em Houston colocou os Warriors dentro do G6 do Oeste, já que Dallas Mavericks perdeu Memphis Grizzlies também nesta noite, trocando de posição com o Golden State, agora sexto colocado. Com 30 pontos anotados, Stephen Curry foi o cestinha do jogo, seguido pelo companheiro de equipe, Clyde Thompson, com 29. Pelo lado dos Rockets, que amargaram a 54ª derrota na temporada regular, o destaque foi Tari Eason, que pontuou 21 vezes e pegou 12 rebotes. Só grandão, né? Só grandão. É, a NBA, o bicho tá pegando aí, né, Rosalinha? É um jogadorzinho que não esteja no time ali, que às vezes tem alguma contusão. Já tá mudando todo o calendário aí, todo o calendário de pontuação da NBA. E tá aí, né, cara? O Stephen Curry, o Memphis e os outros aí, pode falar? O Warriors, que nasceu, foi o campeão do ano passado e não vinha bem esse ano. Esse ano tava ruim pra caramba, né? A Marisol tinha comentado comigo que ela adora a NBA e ela gosta bastante de assistir e ela tá por dentro sempre aqui das novidades. E ela que tava comentando comigo, falou, ó, um jogador, um time contrata o jogador e já desmonta ali basicamente, né, o time que aí faz falta demais. Mas um jogador faz total diferença que, às vezes, é diferente do futebol, né? Um jogador não faz a diferença, tem que ser o time todo, né? Na NBA, geralmente, um jogador faz a diferença. São menos, é quantos na linha, mais ou menos? Cinco? É, rapaz, ó. O bicho tá pegando, então. E agora, como é que tá o Warriors lá? Melhorou um pouquinho? Tá em sexto lugar. Tá subindo, então, o Warriors aí, hein? Vamos torcer pra eles aí, né, Rosalinha? Isso mesmo, vamos lá. Pois é, deixa eu trazer mais informações pra você aqui. E, dessa vez, nós vamos falar, você conhece a galera da Fúria? Pois é, a galera dos joguinhos, né? Você que se amarra em videogame aí, gosta de jogar um Free Fire, uns... Enfim, cara, gosta de jogar uns CS, uns CS Go, né? Uns Dotinha, né? Gosto. O Daniel acha bom, ele gosta. Pois é, a Fúria anunciou nesta terça-feira uma expansão para a Europa por meio da criação de um novo centro de treinamento em Malta. No local, a equipe brasileira de esportes terá espaço para hospedagem de jogadores e staff. Malta é palco da ESL Pro League, tá? Torneio de Counter Strike, portanto, global ofensivo. O anúncio foi feito no evento pelo conselho da Fúria, né? O Jaime Pádua, que agradeceu aí o governo local pela assistência ao facilitar o investimento da equipe brasileira. O CT da Fúria, com custo estimado em 136,5 mil euros, cerca de 766 mil reais na cotação atual, será localizado em Milierra, na região norte de Malta. E apoiará os atletas de diversos games que disputarem torneios pela Europa. O país é localizado no mar Mediterrâneo, na costa da Itália. É o primeiro jogo da Fúria na ESL, é isso mesmo? ESL, né? Pro League será realizado nesta terça-feira, às 11h30 de Brasília, contra a FNATIC. FNATIC em partida MD3, pela primeira rodada da competição. Você se amarra nos games, né, cara? O Daniel gosta dos gamezinhos, a Roseri não vai entender muita coisa aqui, mas eu achei legal, cara. Tipo assim, a equipe brasileira está muito bem em questão financeiramente para montar um negócio fora do Brasil aí, né? Um centro de apoio ali, né? Para abraçar os jogadores, é isso aí. Esses esportes é muito Europa, né? É, né? Trenarem lá, treinarem a altura, né, Daniel? É isso aí, show de bola. Fúria, portanto, ó, se dando bem aí fora do Brasil. E eles são bons, viu, Roseli? Os meninos são bons, viu? É, e eles já estão jogando, já deve estar até acabando já, né? Porque já quase uma hora, eles começaram 11h30, horário de Brasília. Pois é, torneio aí. Primeira rodada aí da competição. É, cadê aí? Deixa eu ver aqui, ó. É, estounei ISL Pro League, portanto. Counter Strike. Quem gosta disso é o Neymar. Neymar é investidor, né? O Medina também, eu acho que investe, né? Tem um staff todo ali para fazer investimentos. E por isso que os caras estão grandões desse jeito aí, né? São férios os meninos, viu, Roseli? Bom, chegou a hora da gente fechar a edição de hoje, Rô, do nosso Onda Esporte. Mas amanhã voltamos a partir do meio dia e meio aqui. É isso. E amanhã traremos aí um campeão mirim aí, viu, do jiu-jitsu aqui de nossa cidade, de Piuí, representando aí nossa cidade. Amanhã traremos ele aí, o pequeno, para falar com a gente, para nos contar aí quais foram seus últimos feitos. O Hernani? O Hernani vem também? Não, não é o Hernani, não. Amanhã é o Wilton, o Wilton da Pantera Negra. Aquele que pegou o Pança um dia, sabe? E o Pança saiu correndo dele. É, o próprio. E o Pititinho também pegou a Mari. Não sei se você se lembra, ela pediu a ele para dar um mata-leão nela, só que ele levou a sério. Levou a sério e deu um mata-leão mesmo. É isso aí. Amanhã ele vai estar com a gente e conversando aí, batendo papo com a gente, nos contando aí as últimas aí do seu jiu-jitsu. Bom demais. Roseli, está rolando a promoção aqui, conectados o iFibra e Onda Oeste Multiplataforma. Um ano de internet direto para a sua casa, mais 80 canais para você curtir aquele programinha em família. É bom demais, né? Com certeza. Puxa, pena que a gente não pode participar, né, Gabs? É, senão vai ser marmelada, né, Roseli? Então. Cinco ouvintes, um ouvinte em cada cidade, um em Piuí, em Pimenta, um em País, um em Vargem Bonita e outro no Barreiro. Então, ó, são cinco cidades contempladas, cinco ouvintes e cinco clientes aí da iFibra Internet de ultra velocidade aí, fibra óptica, tá bom? E para participar é muito fácil. Temos aqui o nosso WhatsApp à disposição, né? Vamos liberar aqui o WhatsApp para a galera participar hoje. Então faz o seguinte, ó, manda o seu nome completo, a cidade de onde você está ouvindo a Onda Oeste, de onde você mora, né? E manda aqui no nosso 37998661003. E aí você vai estar participando dessa promoção sensacional, fantástica, que só a Onda Oeste e a iFibra têm a moral de fazer para você, tá? Promoção exclusiva, conectados, Roseli. Que legal, que legal. Participe, pessoal. É isso. Amanhã voltamos, então, no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento, meu amigão. Tá construindo, tá reformando, quer uma ideia, camarada? Dá um pulinho lá na Cogil para você comprar aquele material com preço justo e com crediário facilitado, tá? Passa lá e aproveita. Vem aí, André Pança, comandando a programação da Onda Oeste, com o Tamo Junto e Misturado aqui. Valeu, Gabriel, valeu, pessoal. Um abraço a todos, até amanhã. Um abraço, Rô. Onda Esporte, oferecimento Cogil, materiais e...